Ah, finalmente saí do NitroServe, finalmente agora eu vou relaxar um pouco aqui Ah, que eu tô cansado lá, deixei o Tomodashi lá minerando, né? Porque eu paguei lá um salário pra ele começar a minerar pra mim lá Bem, eu quero um ingresso aqui pra entrar no boliche, por favor Aqui, tá o dinheiro Ah, tudo bem, pega aí depois ele, por favor Tá, agora vamos lá aqui Que o Tomodashi, ele tá aqui Ué, que voz é essa daqui? Pera aí, pera aí, o boliche Que voz é essa daqui? Mais uma garçom, por favor Tomodashi? O que você tá fazendo aqui? Ah, o que? Não, não, cara, eu paguei pra você pra quê? Pra você, eu tenho que minerar lá Será que você tá minerando lá, por que você tá aqui? É um sonho É um, como assim sonho? É um bug visual, é um sonho Bug visual? É um sonho, como assim? Não, pera aí, você tá achando que eu sou idiota? Não, olha atrás ali Que que aconteceu? Que que aconteceu? Ah, ah Que que foi isso? Tomodashi? Tomodashi, o que você tá fazendo aqui? Tomodashi, o que você cortou? É que você me chamou pra jogar boliche Deixa eu ver se você vai jogar boliche? Sim, você não lembra? Eu não tô lembrado disso não, Tomodashi Tem certeza? Tenho, certeza absoluta Deixa eu tentar me lembrar ali Acho que eu vou me lembrar ali, posso? Não, não, não pode Mas por quê? Você me chamou, confia, confia Tomodashi, eu tô lembrando alguma coisa Entrou o service, tá lembrando alguma coisa? Não, não, tá, não, tá, não Ah, então tá, vamos jogar boliche Então, por que não, né? Se é isso que eu te amei, se você tá falando, né? Então tá, vamos lá, vai lá então Pode começar então, Tomodashi, nesse caso Certo Vai lá então, Tomodashi Vai lá, vai lá, filhão O que foi, meu Deus do céu? Nossa, isso é bom mesmo, hein? Olha só, hoje a gente tá aqui com o Tomodashi Que dessa vez falando de verdade mesmo Gente, a gente... Ah, é a sua vez ainda, né? Gente, a gente tá aqui no mapa aqui de boliche Que é muito divertido, gente Muito divertido mesmo Tomodashi e eu já jogamos uma vez Pra testar e já fiz strike Já né, Tomodashi Nossa, o cara fez strike na hora ali Rapaz do céu Agora é minha vez Eu vou te mostrar como é que funciona aqui a parada Ah, tá bom Primeiramente você pega essa bola Que não é redonda, né? Não é tão redonda Você taca aqui com shift, né? Você tem que correr e taca com shift aqui E aí você dá uma esticada assim Tá Nossa Ah, não vou dar pra fazer strike Meu Deus do céu Tá, mas é bem simples e fácil, né, gente? Muito divertido esse mapa aqui Eu acho que é um dos mapas mais divertidos Que eu já vi na minha vida É muito realista Ah, não foi É muito bom mesmo Muito bonito também Funciona muito bem as coisas Vai, não Vai, mais um pelo menos Aê, foi Oi Né? O que? É tipo eu Muito lindo Não É, muito bom mesmo Muito bom Aqui, ó Só que se você estiver tá minerando Pera aí, acho que você Pera aí, pera aí, Tomodashi Você tá minerando? Não Não? Não Ah, não sei não, hein, Tomodashi Tô suspeitando de alguma coisa aí Mas vai lá, taca a bola, Tomodashi Quem perder aqui também, Tomodashi Quem perder vai acontecer o que, Tomodashi? A gente vai ter que trocar de skin por uma semana O que o outro escolher Eu não tenho certeza qual que você vai escolher Nem o que eu, eu mesmo vou escolher Então vamos ver, né? Qual que vai ser a nossa escolha dessa vez, né? Eu tenho certeza que eu vou ganhar Por causa que eu já fiz mais um strike Vamos tentar, né? Olha só Eu vou até sentar Você já fez strike? Tomodashi, ele é muito bom nessas coisas Meu Deus do céu Não, eu vou até sentar aqui agora Pera aí Eu também Eu vou tomar um suquinho aqui É minha vez aqui Toma um suquinho de laranja, Tomodashi Pode sentar aí, rapaz Vamos aqui Vou pegar esse negócio aqui E vai tacar a bola Essa bola aqui Gente, esse daqui Esse mapa também funciona Sem nenhum mod Nenhum Isso é muito bom Sério mesmo Isso é uma coisa muito divertida É o mapa mais realista E olha a textura Que lindo É muito bonito Muito mesmo, né? Aqui, ó O Tomodashi tá vendo a mesma coisa Que eu, né, Tomodashi? Aham, claro Só que, tipo Você tá com shaders, né? É, então, rapaz Você vai falar Ai, ai, ai Eu não consigo fazer strike toda hora, rapaz Eu consegui mais um ponto, mais um menos Por que eu tô conseguindo muito menos ponto que o C? É injustiça, meu Deus É, também, né? Ô, Nitro Você não sabe, né? Você não sabe jogar boliche Ah, rapaz Você, pelo visto, tá virando o rei aí do boliche agora, rapaz? Claro, né, mano Você é boliche Ixi, Tomodashi Talvez eu faço strike Ou talvez não Vamos ver, né? Essa é a questão Será que você vai fazer o strike ou não? Vamos dar uma assinada Vai, Tomodashi Vai, taca a bola, Tomodashi Vai lá, filhão Vai, vai, vai Tomodashi, você consegue Ai, não Não foi nem pouco Eu errei o strike Esse erro o strike Aquele pedo Agora é a minha vez de conseguir, Tomodashi Você vai ver Eu vou conseguir fazer o strike dessa vez Você quer ver? Quero ver Então vai, vou Então vou lá mostrar pra você, rapaz Vou lá mostrar pra você Vou lá mostrar pra você Eita, não deu certo Não deu certo Pera aí Vamos aqui Ai, não foi Olha só, gente Tem até aqui um manual de instrução Que bonitinho Mostra na sua mãe Olha, rapaz Tomodashi, você tá andando por aí Ou você sabe onde que é o lugar aqui, rapaz? Eu não tô E tem um mapa aí pra mim? Eu tenho Olha a bola aí, ó Que isso? A bola tava aqui, cacete? Como assim? Vai, vai, filhão Vai, vai Tem chance Pera Tem, tem É o que eu fiz de propósito É isso aí É, de propósito É, tô lá É claro, com certeza Vai, filhão Vai, filhão Vai, filhão Foi, foi Ah, nossa Foi mimo Foi mimo O louco Vai, vai Sparing Strike O louco, a gente tá bem perto agora, hein Calma Tá indo lá na frente Quem conseguir 100 pontos ganha Né, Tomodashi? É, 100 ou 90 Não, é 100 É, não sei, na verdade, né Pode ser também Vai lá, vai Tomodashi, foi bem Acho que você vai fazer o strike, hein, rapaz Eu acho que você vai fazer o strike, hein Esse mapa aqui é muito bom, gente Caso você queira jogar ele, eu recomendo muito jogar ele Então eu vou deixar na descrição aí Se eu achar o download de novo, né Porque eu perdi, eu acho Não sei Mas se eu achar, eu deixo aí na descrição Pra vocês verem Ah, de novo O mesmo filme Tá, eita, sobrou só um Nossa, o primeiro da frente aqui, rapaz Agora é minha vez Você vai ver, Tomodashi Eu vou passar do cedo dessa vez, olha Não vai Não pode Não pode Não pode Tá roubando Eu errei, eu errei aqui, ó É bug visual, bug visual É tudo bug visual, tudo bug visual Se você fizer o strike, você vai ficar com mais ponto Você tá brincando Ok, eu acho que você não vai fazer o strike Tá brincando Eu acertei um pino Um pino Como assim? Você é doido, como assim? Um pino Oi, filhão Oi, filhão Oi, filhão Ah, não pode ser Parece que eu vou perder feio agora, hein Ixi, a chance diminuiu bastante, Tomodashi Vai lá, filhão Eu quero ver a sua vez agora, hein, rapaz Eu quero ver se você vai ganhar de mim Com esse jeito que você tá fazendo aí, né, rapaz E vamos ver Qual que será que é a skin que o Tomodashi vai escolher pra mim E qual que vai ser a que eu vou escolher pra ele, né É, você já tá sabendo que eu vou escolher a skin, né É, é verdade, né, rapaz A skin dele que vai escolher pra mim é uma skin muito bonita, né, Tomodashi É muito boa É, rapaz A minha skin aqui vai ser a minha skin Não vai ser nada ou brilhante Não é, é claro que não Você me adora, né, Tomodashi Aham, é claro Olha aqui, ó, Tomodashi está dando Eu não te odeio por você fazer o minerar É, não Tomodashi Tomodashi, eles tão gravando o Tomodashi Faz só Nada, não O que você falou mesmo, Tomodashi Nossa, de novo Primeiro pino, Tomodashi Você tem azar Tá, olha só Vamos pegar a bola aqui Primeiro pino, mano Vai, filhão Vai, filhão Vai, filhão Nossa, agora tem chance de fazer strike Quem, Tomodashi O que você acha? Não tem, não tem, não tem Tem sim, tem sim, rapaz Tem sim Não tem, não tem, não tem Tem uma chance muito grande Você vai ver Você vai ver Vem cá, bola Vem, bola Vem, bola Vem, bola, filhão Eita, não deu certo Não deu certo, rapaz Vamos lá, vamos lá Vai, filhão Vai, filhão Vai, filhão Vai, vai O que? Que roubado é isso? Foi tudo pro Tomodashi? Isso é roubo pro Tomodashi? Que que é isso? É que eu não mexi nas configurações tão rápido É o que? Como assim? Peraí Que que é aquilo ali? Não era pra ter aquela janela ali Vai lá, Tomodashi Eu quero ver você conseguir agora, hein, rapaz Eu quero ver você fazer strike agora Vai, vamos ver Vai, vai Ai, filhão Ixi, não foi Mas será que você vai sair? Não foi dessa vez Vamos ver se você vai conseguir agora, hein, rapaz Vamos ver Nenhum de nós nunca conseguiu até agora fazer o strike de primeira, né? Mas vamos ver, então Vai Eu acho que é impossível Por isso que eles colocaram duas jogadas É verdade, né? Pode ser, né? Mas eu não sei como é que funciona o boliche, Tomodashi Você que já foi no boliche? Como é que funciona? É duas jogadas de cada? Não, é uma só Ai, deve ser por causa disso, então Deve ser porque não tem como Tá, então eu vou aqui agora Pegar aqui Eu fui no aniversário do meu amigo Entendi, entendi Vamos agora atacar essa bola aqui Ai, filhão, ai, filhão, ai, filhão Bugou a bola Ai, bugou Ai, meu Deus Era pra ter não feito o strike ali É porque eu fiz errado ali Ai, que você tá... Ai, filhão, ai, filhão Nossa, não, nossa É agora, vai fazer o strike É agora, Tomodashi Não vai Não vai Não vai Não vai Você vai ver, Tomodashi Não fala assim de mim, não Você não acredita em mim, né? Mas agora que vai, agora que vai, rapaz Agora que vai, agora que vai Agora que vai, agora que vai Nossa Não, parece não Um pino Um pino Que não fez o strike É sério, é o meu pino Esse pino é uma bola de strike Nossa, Tomodashi Tem até aqueles negócio de repositor de negócio Tem pra tirar os pinos É muito, muito realista esse negócio É muito bom Não, não Eu tô achando que a vida é real Né, rapaz, vai lá, Tomodashi Vai lá, que você consegue, Tomodashi Vai, filhão Ixi Nossa Ah, foi bem, foi bem, foi bem, rapaz Tomodashi, você vai ganhar de jeito, Tomodashi Para de fazer isso aí Comigo, rapaz É, não Eu tenho que ganhar Não, rapaz, não Para, Tomodashi Para de fazer isso Não ganhe, Tomodashi Vai lá, vai lá, filhão Vai, filhão Caralho, você conseguiu, Tomodashi Você consegue Consegui Não acredito Strike Ô, não Como assim? Tomodashi, você rouba, Tomodashi Não é possível Como é que você faz isso? Ô, louco Minha vez Agora você vai ver, Tomodashi Você vai ver Você vai ver que eu vou passar agora Agora que eu passo do C Você quer ver? Quer ver? Você vai ver, então Pera aí Aqui, ó, aqui, rapaz Eita, não deu certo Não deu certo Tá, tá, tá Não, vai, filhão 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 O que aconteceu? Tomodashi ativou O quê? O quê? Assim, como assim? O que você fez agora, Tomodashi? O quê? O quê? Você ativou O quê? O quê? O que é isso? Você ativou O Budokan mod? O quê? O quê? O quê? Eu não sei Não vai, seu Tomodashi Vai, Tomodashi Não vai, Tomodashi Por favor, cara Erra essa bola aí, cara Por mim É que você tá gravando, né? É, eu tô gravando Erra aí, erra aí É tipo aqueles carinha que falam No Scars assim Ah, tô gravando aí Deixa eu ganhar Vai lá Vai lá Tem vários desses É verdade Toda hora que eu entro em Scars O cara fala assim Ah, tô gravando aí Deixa eu ganhar essa partida, rapaz Que não tem essa de querer ganhar Oxi, vai deixar os caras ganhar Pode entrar um youtuber famoso E falar assim Ah, eu quero ganhar aqui, ó Deixa eu ganhar essa parada aqui Todo mundo se mata no roide aí Não é assim que funciona, né? Não Acha que você tinha Você fez strike? Eu acho que eu ganhei Ô, Tomodashi Não Tentei mais uma jogada Pra tentar preparar a briga Tomodashi Eu acho que Olha Não, Tomodashi Não Não Sim Você não vai conseguir fazer strike Ô, Tomodashi Vamos fazer o seguinte Já porque esse vídeo tá meio pequeno ainda, né? Vamos fazer o seguinte Quem conseguir 150 ganha? Só que eu acho que Não vai dar Eu acho que Vai reiniciar É, então reiniciar Aí no caso Quando a gente faz tipo Aí no próximo, né? É, no caso agora Que meio que vai resetar, né? Quem tiver 50 ganha, pode ser? Beleza Vamos lá, né? Na primeira partida eu ganhei É, duas, não é? É, é verdade, né? Não, no caso É que eu não tenho como fazer duas Senão eu não darei empate, né? Se eu ganhar assim Não, tipo Se você ganhar a outra Nós dois trocadiscos, entendeu? É verdade, verdade É uma... Você vai dar uma revanche pra mim, né? Tomodashi, então Obrigado Eu vou dar uma revanche pra você Eu tô com dor Eu tô com medo Eu tô com medo É verdade Você tá aqui no meu sofá Aqui, rapaz Vamos lá Já olha o strike aí Você fez o strike? Fiz Não, Tomodashi é muito profissional nesse jogo aqui, rapaz Muito profissional Você, rapaz Como você faz essas coisas? Comigo? Ah, não Você tem mais uma chance Vai lá É verdade Nossa Como é que eu vou fazer? Não tem como É só só dar strike de primeira Só que isso é impossível Pelo que eu entendi Não, você tem duas chances Não, mano Não adianta, Tomodashi Como é que eu vou ganhar? Gente, eu não vou conseguir Eu não tenho como conseguir 30 pontos Eu consigo no máximo 20, eu acho Vamos lá Vamos lá Aqui tá Vamos lá Vai fazer strike Vai fazer strike Vai fazer strike Não deu certo Peraí Ué What the fuck? Que roubo é esse? Que isso? Que roubo é esse? Tá roubando Sancho, tá do meu lado O que tá acontecendo? Meu Deus do céu Tá roubando Eu sei o que que roubando Tá pulcado Tá pulgado Tome, veio aparecer outra bola Diz que vai, diz que vai Diz que vai Não vai, não vai Diz que vai, diz que vai Ah, não vai É minha chance agora Ah, o que? Mas como assim? Não terminou ainda? É uma determinada, Tomodashi Eu sei Ah, será que é uma quantidade de vezes que vai? Não é ponto? Ah, eu acho que sim É porque no boliche não é assim que funciona Quem conseguir mais pontos É o turno, né? Tipo, quem conseguir Acho que é muito o turno Ah, eu não vou conseguir fazer strike Tomodashi, erra aí, Tomodashi Ah, o Tomodashi ele vai ganhar de lavada de mim Não tem como ganhar não, rapaz Dessa vez aí Sabe, aí é complicado, rapaz É, né? Você ganha entre os carreiros, mas aqui você ganha de vida É verdade, né? Os carreiros Eu ganho os carreiros, mas o boliche eu não consigo ganhar não Eu ganho de herói aqui, matando, batendo assim Mas de herói, de boliche eu não consigo, né? Ah, cacete Ah, não Eu fiz a pior jogada que o bolicheiro tem feito na vida, Tomodashi Não, não, não Depois dessa, velho Depois dessa Falou Falou Nem te conheço Depois dessa você tem até dó de mim, né, Tomodashi? Ah, tô até dó Eu vou tocar a bola aqui, ó Vai lá, Tomodashi Você ganhou, eu já não tenho nem como eu ganhar, mas É impossível de eu ganhar É você, né, pelo que eu entendi Ah, cadê o turno? Ah, você ganhou, Tomodashi Agora eu vou recitar o mapa Receita aí o mapa, Tomodashi Gente, para não deixar o vídeo tão longo É o seguinte, pessoal Eu vou cortar essa parte final Porque essa parte final é uma coisa que não aconteceu tão coisa tão legal assim E também pro vídeo novo ficar tão longo assim Também por causa de um motivo também, né? Eu fui humilhado de novo pelo Tomodashi Isso mesmo O Tomodashi, ele ganhou de novo de mim Esse cara é muito bom no boliche, naquele jogo do boliche lá Então, pessoal Caso você gostar desse vídeo Olha só, gente Vocês vão ver agora a minha skin nova Então, pessoal Nova não, né, gente? Aquela ali é minha skin Só que eu vou ficar por duas semanas Porque eu perdi de novo E aí o Tomodashi deu a ideia de renovar esse negócio pra duas semanas E eu não quero isso, ok? Eu não quis isso Eu não aderi isso Mas ele quis aderir Então tá, toma Agora vocês vão ver a minha skin, ok? Vamos lá, então Bye! Ah, deixa eu sair aqui do banheiro aqui, né? Olha O que que... Ah, deixa eu sair daqui do banheiro aqui É o banheiro certo, né? Deixa eu fechar aqui a porta aqui Bem... Oh, Tomodashi, Tomodashi E aí, você tá vestido já com o seu... Com a minha skin que eu dei pra você? Ó, fica de costa agora Que você vai ver a minha skin agora, hein, Tomodashi Tá preparado? Certo, tô Tá, eu acho que a gente tá atrás do outro, eu acho, né? Aham Tá, um, dois, três e... Você não pode ser... Você é o Venom Eu sou o Venom Você é o Venom Você não é que estreme, tu E você... Você é o Robin Robin, eu sou o Robin O mais conhecido Como é do B.A., namorado do Batman Por que que você tá atrás de mim? Como tá saindo aqui? Faca pro mundo E olha só, você foi no banheiro certo com esse skin, olha ali Eu vou ter que ficar com duas semanas Com esse negócio aqui É... E eu vou ficar com o meu só com o Venom Porque o Venom é mais que muito legal Seu maldito Seu maldito Tomodashi O pessoal, pra quem não tá entendendo O Neto, ele pensou que eu ia dar uma skin Mas eu vou andar, fica pra ele Eu mostro que o Tomodashi ia dar uma skin tipo assim Ah, ele vai dar um monte de ferro pra mim assim, tá ligado? Que a gente combinou que ia ser herói, sabe? Aí, no caso, eu dei o Venom pra ele Porque eu pensei Ah, caramba, ele vai me dar, sei lá Homem de ferro, flecha, assim O herói picoso mesmo Aí ele fala Ah, eu vou tomar a skin aqui Aí eu vou ver o nome desse skin É o namorado do Batman Eu falei, ah, é o Robin, né, caramba Não, não, não Você é maldoso Tomodashi Aí, tipo assim Lá a gente pensou, tipo, herói Aí, tipo, apareceu, sei lá O Batman Apareceu o Superman O Capitão Homem O Flash Aí tem o Robin Aí tem o Robin Aí ele foi lá e escolheu esse pra mim Olha só que legal Então, pessoal Eu acho que o vídeo vai ficando por aqui agora É de verdade, pessoal Caso você ter gostado agora Que a gente vai ficar Vai, ó Você vai ter que se acostumar Eu com essa skin, né, Tomodashi? Porque eu vou ficar com essa skin Por duas semanas Duas semanas, Tomodashi Você tá vendo o que você tá fazendo comigo, Tomodashi? A semana Vou ficar com duas semanas E ele vai ficar com uma, pelo menos, né? Mas ele gosta de ficar com a skin do Venom que se tem Mas esse é o problema Ele não tem nada contra Eu tenho contra o Robin, tá ligado? O Robin, ele é... Por que você tem algo contra o Robin? Diga Porque só por... Você é racista Por que que eu sou racista? Você é racista Bem, pessoal Caso você tenha gostado desse vídeo Eu peço que você deixe o seu like Aí faz o que, Tomodashi? Dá um tiro no like Isso mesmo, rapaz Compartilha com seus amigos Um grande abraço Falou E... Tchau Tchau Tchau